Olá pessoal do blog, é tão gostoso saber que vem de longe, mas através do blog a gente pode estar bem pertinho. Eu e o Felipe estamos aqui em Nova York, subimos hoje para o Parade State. Você já ouviu falar sobre esse lugar? Muito, muito alto. Daqui dá pra gente ver toda a cidade de Nova York. Lá na pontinha da Estátua da Liberdade. Por aqui à esquerda onde eram os prédios, as torres gêmeas. Aqui os nossos amigos vieram com a gente, o Júnior e a Flávia, estão cuidando da gente aqui. Que bênção! Gente, olhem por nós, como eu disse ontem, né? Ontem nós estivemos na Igreja Emanuel, na cidade de Monte Verne. Foi maravilhoso o que Deus fez. Abençoar, abençoar, é maravilhoso. Como é precioso nós darmos aquilo que temos, o nosso coração, a nossa intensidade, o nosso amor, a nossa oração. Amo você, estou feliz de poder estar pertinho com você no blog. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.